Um homem que estava desaparecido aqui em Mossoró, ele foi encontrado hoje, mas infelizmente ele foi encontrado sem vida. O corpo desse homem foi encontrado lá na panela do Amaro, inclusive drones estavam auxiliando a polícia nas buscas por esse homem, mas infelizmente ele foi encontrado hoje, encontrado sem vida. O Ronda Policial esteve lá. A equipe do Ronda Policial está aqui na panela do Amaro, na zona rural de Mossoró, depois de uma caminhada de mais de 500 metros, acompanhando a equipe do Corpo de Bombeiros, que já está deixando aqui o local. Nós chegamos aqui nessa área onde o corpo de William Santana, de 41 anos de idade, foi encontrado nesta tarde de terça-feira. Segundo a família, ele desapareceu na madrugada de sábado e de lá até hoje as buscas estavam sendo realizadas aqui nessa região, inclusive com apoio de drones, mas sempre sem êxito. E na tarde de hoje o corpo dele foi encontrado aqui em uma região de difícil acesso, a cerca de 40 metros, onde nós estamos, aqui nesse local. Mas aí a passagem é muito difícil, até porque é muito mato. A equipe da DHPP se encontra aqui no local, o doutor Caio Fábio, a equipe do ITEP já está lá, para dentro da mata, fazendo aquele trabalho de perícia. Depois será feito o recolhimento do corpo para exames no Instituto de Medicina Legal. Ninguém sabe ainda qual a causa da morte, até porque a perícia ainda está sendo realizada lá no local. A gente vai tentar aí um contato com o perito para saber realmente se tem algum indício de violência ou não. O delegado Caio Fábio falou agora há pouco que possivelmente seja morte natural, até porque houve esse desaparecimento dele desde sábado. Ele teria surtado e saindo, correndo para o Matagal. Depois de muito trabalho, devido ao acesso ser muito difícil, a equipe do ITEP conseguiu já concluir toda a perícia e já recolhendo o corpo. O doutor Caio Fábio, da DHPP, acompanhou o trabalho do ITEP. Doutor, aqui por enquanto não se pode dizer nada. Isso, viemos aqui até o local para acompanhar o trabalho da equipe de perícia, bem como da equipe dos bombeiros que estavam em busca do indivíduo que desapareceu há alguns dias. E o que o perito concluiu, de forma para eliminar, é que o corpo já está em estado avançado de putrefação e precisará de mais exames para realmente apontar a causa da morte. A polícia civil só vai investigar com o resultado do laudo? Isso, apenas com o resultado do laudo, até porque pelas informações preliminares, não há nenhuma suspeita que houve uma morte violenta. Está aí, né? Infelizmente, as buscas cessaram porque esse homem foi encontrado sem vida. Havia esperança dele ser encontrado com vida, mas infelizmente o que aconteceu foi isso. Então, vamos lá.